Galera, vocês tem noção de como isso é legal? Olha que bacana, cara! Que sonho de toda criança, ver um carro de bombeiros. Tem os bombeiros trabalhando. E o que está acontecendo agora aqui. Hoje a gente veio aqui na escola classe 8 do Guará. Dia 11 a gente vai com os bombeiros. Hoje em dia 5, que é onde eu estudei. Quando eu tinha a idade dessa molecadinha aqui, cara. É só festa, só festa. É isso aí, vamos aproveitar. Tchau, tchau. 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 Obrigado.